E aí pessoal, continuando aqui a jogabilidade Diablo 1 com o Mago Então, do último mapa a gente estava lá no... No Cave, era Cave, no catacumbis, nossa Aí deixou vender aqui os itens Não tem nada de interessante, então vou vender todos Esse anel que dá 15 de tudo, eu vou deixar ele guardado por enquanto Mas o resto vou vender Ah, vou consertar aqui o Steff Aí deixa eu passar aqui na Bruxa Para recarregar o meu cajado de Fireball Comprar várias poções de Mana Aí vou aproveitar para também deixar aqui o ouro Para fazer um pouco mais de espaço E também aproveitar para dar aquela organizada básica E vamos continuar aqui na missão Acho que a gente já finalizou quase tudo Então vou aproveitar para descer Para o próximo level Eu não vou nem ver esse Shrine Porque às vezes é muito zoado Em vez de ajudar a acabar piorando Cara, eu só estou dando mais uma checada Dá para ver se eu esqueci algum item Vai que, né? Cara, acho que tinha um item por aqui que eu deixei Eu não estou lembrado Era por aqui Será que eu peguei tudo daquela vez? Ah, tem um scroll, mas... Vamos pegar esse scroll Oh, large axe Ai, caraca Ah... Acho que eu comprei poção Até demais Eu usei essa magia, né? Que para mim Não serve para bosta nenhuma Eu vou gastar esses poção De healing Pois acho que A partir de agora Eu não vou usar muito healing Agora sim Vamos pegar aqui o item Large axe Acho que não tem mais nada Vamos embora Vamos embora Para o próximo level O próximo level Vai ser o Cave, tá? Vai haver mudança desse cenário Já estamos aqui no Cave Eu não posso levar mais Opa Tem aqui um livro Que é... Deve ser alguma coisa Deve ser algum quest Se eu não me engano Acho que é ou do Ken Ou da Bruxa, né? Então Acho que eu vou dar uma subida A gente vê esse negócio Aí vamos identificar os itens Fazer a limpa também, né? Oh, esse aqui Ele rouba 5 de mágica E outro 18% mais chance de acerto É, vou vender Bom, aqui Eu acho que ele vai fazer O... Vai falar sobre o quest dele Que é para achar aquele Envy of Fury Aí ele vai dar A espada dele Que é aquele Griswold Edge Aí vou dar uma passada Será que é com Pepe Esse quest? Deixa eu falar com ele Ele não falou nada Então vou dar uma passada Na Adrias Ou será que é com Álvaro? Bem-vindo ao Taverno do Sol Não, não é ele não Eu acho que é com a... Com a Adrias mesmo Se eu não me engano Eu tô achando que ela vai pedir Para coletar alguns itens Né? Para ela devolver numa poção Né? E essa poção Se eu não me engano Eu acho que aumenta... Vários atributos Por exemplo Um de Força Um de Dextre Um de Magic Um de Vitalidade Se eu não me engano Era alguma coisa assim Né? Mas vamos lá Aí ela vai falar Você tem que pegar O Black Mushroom Né? Aí você tem que pegar Um cogumelo Preto Aí depois do cogumelo Preto Se eu não me engano Eu tenho que pegar Um... Um cérebro Do cachorrinho Ou um do animal Que eu estou trabalhando Eu sento uma alma Em procurando de respostas Dá uma pequena Organizada básica Eu vou também Já deixar aqui O ouro Para também Fazer um pouco mais De espaço Cara, acho que eu vou Completar mais Um, duas poções Beleza Ah, uns três A partir de agora Eu vou usar muito Mas muita magia Deixa eu cata aqui Os itens Que eu havia abandonado Uma pequena Organizada básica Mana Shield É, agora sim Deixa eu colocar o Chain Lightning Nossa, torrei aqui Ah, pronto Ah, fireball Nossa, quase que eu morro Quase que eu morro Ah, deixa eu usar o Cadê? Cadê? Vou usar aqui a magia do Healing Manashield Healing E Chain Lightning Porque tem uns monstros Que ficam jogando bola de fogo Então Com certeza ele vai ser imune a fogo Então vamos Acabar, né Usando o Chain Lightning Eu acho que esses Brutamont Eles também são fracos Com o Lightning Mas vamos dar uma testada Com um Fireball Fireball Bala de Fuego Tá parado Vai morrer então Nossa, essa magia É Muito Loco Mano Eu não tenho espaço Eu vou gastar Em Fireball normal Nossa, matou dois Com um tiro Pra ver assim o quão essa magia é poderosa Imagine se você masterizar o Magic Vocês sabem que Assim como Quando você aumenta o O O Atributo de Força Você aumenta o dano O dano Né De armas físicas Quando você aumenta o Magic As suas magias Aumentam o dano Aquelas magias ofensivas Então Cara Com certeza o mago Ele vai estar Forte Pra caramba Eu vou estar até mostrando O último save Depois Que havia feito Que eu havia jogado Ano passado Mas aquela época Eu não sabia como Faz pra Masterizar Ou Farmar O atributo Eu faz aquele jeito Comum Que era Ficar Replicando Duplicando O Elixir Um por um Né Aí depois Eu vi que a melhor forma É comprar Elixir Né E Isso eu acabei Descobrindo Assim As duras penas Então É a primeira vez Que eu vou dar uma testada Com o mago Com o atributo De 250 Né Então Fiquem Aguardem O vídeo Quando eu chegar No No hell Pois só no hell Só a partir do momento Que eu entro No hell No inferno Onde tem aquele Várias poças de sangue Em que Eu vou conseguir Comprar Os Elixir Que é quando O Pepin Ele começa a vender O Elixir Mas antes disso Ele não vende Mas nem a pau Farball Farball Prestar Aquele Sl Touch Que voula Acaba Matando Com Sh paradis Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Ah deixa eu colocar o Fireball, bola de fogo. Ai filha da mãe. Scroll Flammy Wave. Eu acho que eu vou usar essa magia. Esse Flammy Wave também é forte. Mas tem vezes que ele faz a limpa de todo inimigo que estiver perto. Mas tem vezes que o dano dele não causa tanto. Eu vou tentar matar com Lightning mesmo. Eu vou passar essa magia do Phasing que pra mim assim é bem inútil. Onde eu vou colocar isso? Onde eu vou colocar isso? É item comum. Mas cara. É uma armadura meio que nível 2. Então eu vou aproveitar pra pegar. Ah sei lá. Se bem que ele não tem o Magical Resistance. Então teoricamente eu posso matar ele com Lightning. Eu acho que não precisa usar o Fireball. O Fireball. Vai ser no Choquinho mesmo. Tamo Choquinho. Hehehehe. E compensar mais porque ele consome menos mana do que o Fireball. Matou três, cara. Vou ficar parado aí com você da mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, caralho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. olá meu amigo, mantenha um tempo e escuta acho que eu vou permanecer com outro, apesar de perder dois, ah não, eu vou priorizar na defesa em si conservar aqui os itens vamos dar uma passada na Adrias sim, isso será perfeita para uma cerveja que eu estou criando, por exemplo, o curador está trabalhando com o cérebro de algum demônio ou outro, para que ele possa tratá-los que foram afligados por seu veneno, eu acredito que ele deseja fazer um elixir se você o ajuda a encontrar o que ele precisa, por favor, veja se você pode conseguir um sample de Elixir para mim eu não sei se é no mesmo mapa ou se é, se eu posso tentar achar no ano próximo, né mas que cara, não sei se eu não conseguir achar esse item aí, esse quest já era se eu não conseguir achar esse item aí, esse quest já era é gente, acho que o vídeo assim, está bem comprido, então vou dar uma cortada, fique com o restinho das imagens, deixe seu like e comentar, compartilhe e compartilhe e se inscreva no canal valeu O que a Luz, meu amigo? O que a Luz, meu amigo? Sinto algum tempo Legenda Adriana Zanotto